Superstar 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 Já faz muito tempo Nasceu na terra um superstar Ele é o rei do hip-hop Dizendo que chegou pra ficar Pensando que o sol que deu ontem É o mesmo de hoje, da manhã de amanhã E o sonho de essa noite acabou Mas na verdade de si o sonho continuou E ele diz que tudo isso é razão pra ficar E o nome é rock Só acaba quando o mundo acabar Luzes da refalta Show, jornais e televisão Solto pelas rádios Resumindo teu coração Cantando que o sol que deu ontem É o mesmo de hoje, da manhã de amanhã Os sonhos dessa noite acabou Mas na verdade de si o sonho continuou E ele diz que tudo isso é razão pra ficar Se o nome é rock Só acaba quando o mundo acabar É o mesmo de hoje, da manhã de amanhã Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho